E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o filme Somos Loqueai, ou Somos o Que Somos, de 2010, que uma menina me deu ali num comentário essa informação que o filme que eu falei de 2013 era um remake e eu nem sabia. Então eu achei muito legal de assistir esse do México. Ele é bem diferente, assim, ele é bem tenso, tem, eu acho que, uma produção bem mais baixa renda, sabe? Mas vale muito a pena assistir ele e ele é bem diferente do remake, eu achei. Bom, mas eu gostei dos dois, independente, assim, eu gostei dos dois, porque eles falam de coisas muito diferentes. Não é aquele filme que tu vê, nossa, sabe, mudou uma palavra ali, que nem quando pega uma redação, olha, vou mudar uma palavra. Vai ficar diferente. Então, esse é mais ou menos a mesma história, só que o pai morre e o filho mais velho tem que arcar com as responsabilidades e tal. Eles têm um ritual, são três filhos também, só que são dois mais velhos e uma mais nova. Só que ali, como é o México, tem uma atmosfera mais pobre, tem uma coisa mais urbana também, não é tão distante, assim, da cidade como era o outro. E é tudo muito horrível, assim, eles são muito frios e é muito estranho, assim, o filme inteiro é muito estranho. E a mãe deles parece a freira, assim, na Invocação do Mal. E ela quer, porque quer que eles arrumem um corpo pra fazer o ritual, pra canibalismo, porque a mãe gosta de fazer canibalismo. E toda família ali tem essa coisa, assim, de pegar uma pessoa, só que não pode ser uma puta. Isso ela deixa claro, porque o pai deles, assim, ela falou que morreu porque pegava um monte de puta, não sei o que. Então, ela precisava de uma pessoa normal, assim, e sai todo mundo tentando caçar, assim, as pessoas. É uma coisa bem mais grotesca, assim, brutal. Eles fazem umas coisas muito brutais. E eu achei diferente, porque nesse do México não tem um fanatismo religioso, uma coisa, assim, uma religião que o pai criou e que tem que seguir. Não, eles fazem aquilo ali pra um ritual, pra comer mesmo. Não tem uma coisa, assim, de rezar, de, ai, santificar aquilo ali, sabe? Então, a cena final, assim, acontece um monte de coisa. Um dos filhos se descobre gay, sabe? Ou, eu não sei se ele se descobriu gay, ou ele quis só levar o cara pra casa, porque achou que, assim, ia ser mais fácil. Tem umas coisas meio confusas no filme. Mas, em suma, assim, ele é muito bom. Eu gostei bastante. Tchau, gente. Tchau, gente.